Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloço, Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, a expansão Reinal Kauts chegou juntamente com a temporada 8 aqui, incluindo novos Brutalities pra todos os personagens que eles já haviam avisado pra gente no KombatCast, que antecedeu aí a chegada da expansão, né? Onde nós podemos adquiri-los ali nos itens de temporada, cada um custando 6 mil moedas prateadas. Então, a gente vai fazer aqui no canal, pessoal, uma série de vídeos mostrando cada um desses Brutalities ali dos personagens, e eu já tenho 6 aqui disponíveis pra poder apresentar pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtam os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se estão ligados aí no esquema, acessa o nosso site que é o Melo.net e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, que também estão embaixo no comentário fixado. Acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Então, vamos que vamos, meus amigos. Eu vou fazer um pequeno corte aqui no vídeo, já pro final da primeira luta ali, onde nós iremos ver os dois Brutalities novos do Liu Kang, e aí seguimos pros demais personagens. Então, vamos lá. Ó, vamos lá, meus amigos. Estamos aqui com a lutinha devidamente preparada contra a nossa cobaia Reptile. Vamos ver aqui o primeiro dos dois novos Brutalities do Liu Kang. O chamado Queima Comigo aqui, que a gente tem que fazer o Meia Lua pra trás e bolinha, né? Que é aquela sumida de fogo que ele faz. E depois segurar o Triângulo durante a execução do golpe. Vamos ver, ó. Pum, pum. Segurei o Triângulo. Aí, rapaz. Esse é um dos novos Brutalities do Liu Kang. Agora, vamos lá pro próximo. Seguindo aqui pro segundo Brutality novo do Liu Kang. Vamos lá, ó. Nós temos esse aqui, Problemas de Calcanhar, que a gente tem que fazer 1, 2, 1 e segurar pra baixo durante a execução dessa stringzinha aqui, no caso, né? Desse combinho que ele faz. Pum, pum, pum. Pra baixo. Caraca! Você vai precisar muito mais do que perdão depois que você fez com Reptile, mano. Vamos lá pro próximo agora, pessoal, de um outro personagem. Agora, nosso querido Scorpion. Bora lá, minha gente. Viu os novos Brutalities aqui do Scorpion também. Baixando aqui, ó. O primeiro deles se chama Voltas e Voltas. A gente tem que fazer aquele giro lá da Cusarigama e segurar o quadrado, né? Durante aqui a execução do golpe. Vamos lá. Segurar o quadrado. Segurando. É, picota o maluco. Nossa Senhora, irmão. Tome. Scorpion ganha. Flawless victory. Ok, ok. Vamos lá pro segundo novo Brutality do Scorpion, minha gente. Ó, bora lá ver aqui. Finalizações. O outro Brutality novo dele aqui, ó. Tem que ser no ar. Então, a gente tem que jogar o boneco pra cima. E aí, fazer triângulo, mais 1 e 3 junto. E apertar 3 pra baixo durante a execução do golpe, ó. Vamos ver, então. Bora ver aqui. Subiu. Bateu. Pegou. Aquele ameçou. Eita nóis. Nossa, ficou esquisito esse Brutality, hein? Sendo bem sincero. Achei esse bem zoadinho. Sendo bem sincero. Depois vocês deixam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse aí. Mas vamos lá pro próximo agora do nosso querido Sub-Zero. Os dois novos dele. Bora lá, meus amigos. Dá uma olhadinha aqui nos dois novos Brutalities do Sub-Zero, ó. Tem esse daqui tão frágil. Que é o agarrão dele. E apertando 3 pra baixo aqui o tempo todo. Vamos ver. Beleza, então. 3 pra baixo o tempo todo. 3 pra baixo. 3 pra baixo. Foi. Isso é louco, mano. Isso aqui me lembrou ele quebrando os braços do Jax no filme do MK221. Só que aqui ele fez isso com o corpo do cara todo, né? E lembrou também aquele Fatality que ele tem lá no Mortal Kombat 2. Que ele explode o maluco da cintura pra cima e só fica as perninhas congeladas também. Então é isso. Vamos lá pro próximo do Sub-Zero. Bora lá ver o seguinte aqui, minha gente. Pera aí. Finalizações. Caramba, que frio. É uma string dele então, ó. É aquela frente 1, 2, 3. E aí segurar pra baixo. Beleza. Aquele combinho lá que ele termina com um golpe low. Vamos ver. Segurando pra baixo. Pum. Sua senhora, arregaçou as pernas do maluco. Isso é louco, mano. Dá a hora esse Brutality dele, hein? Então vamos lá. Mais dois agora novos do Reptile. Agora vamos lá ver os dois Brutalities novos do Reptile. O primeiro deles aqui é o Shi'ar, que é um golpezinho especial dele mesmo, ó. Tem que segurar quadrado pra poder fazer o Cuspe Ácido dele ali. Segurar, na verdade, né? Pra poder fazer aquela bola que ele tem, a nova. Deve ser a bola de Cuspe Ácido e segurar pra trás durante o golpe. Beleza. Vamos lá então. Segurar. E segurar pra trás aqui durante o golpe. É, eu não segurei. Aí, finalmente saiu. Depois de 15 mil tentativas, pô. Tem um timezinho bem chato pra poder sair esse Brutality do Reptile, pessoal. Fiz alguns cortes aqui pra poder mostrar somente a execução, mas nossa senhora, é chatinho. Mas, pô, dá a hora a bolinha de Cuspe ali que ele faz. Vamos lá pro segundo Brutality novo agora do Reptile. Bora lá, dá aquela conferida no segundo que é novo aqui do boneco, ó. É uma stringzinha que é 1, 1, 4 e segurar pra baixo durante a execução. Vamos lá. 1, 1, 4, segurando pra baixo. Tum. Nossa senhora, dropou a cabeça do maluco. Hã? Ele ainda deu uma papada ali pra poder ficar com o bucho cheio, ó. É isso, meus amigos. E pra poder finalizar, bora ver os dois novos Brutalities do nosso querido Smoke. Bora lá, meus amigos. Ver aqui os Brutalities novos do Smoke. O primeiro deles aqui é corte superior, onde a gente tem que fazer essa stringzinha, que é o 2, 1, 2, e segurar pra baixo durante a execução dela. Vamos lá. 2, 1, 2, segurando pra baixo. Essa senhora, rasgou o maluco no meio? Ô, louco. Doideira, mano. Doideira. É isso aí, meus amigos, ó. Essa faquinha dele serviu como um espadão, mas tudo bem. Vamos lá pro próximo e último Brutality desse vídeo aqui, hein. Pra poder fechar, minha gente, vamos lá. Finalizações, a gente tem que fazer o frente 3 e depois 2. Que é aquela string dele, né? O segundo golpe de uma string de 3 que ele tem. Onde ele vai usar a Karambit. A gente tem que segurar pra trás durante a execução. Vamos lá. Segurando pra trás já. Põe, pegou. Nossa. O louco, meu irmão. Que negócio doido, hein, velho. Bom, é isso, meus amigos. Esses são todos os Brutalities que eu adquiri até o presente momento lá nos itens de temporada com as minhas moedas prateadas, né. Eu tenho que farmar mais pra conseguir dos outros personagens. Então, à medida que eu conseguir farmar mais moedas prateadas aqui e comprar os outros Brutalities, eu vou fazendo um compilado de todos eles aqui pra vocês, como fizemos agora com esses 5 personagens. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dos novos Brutalities, se vocês gostaram e tal. Eu vou dar uma vez os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. E até mais, e... Fuemos, meus amigos. Um beijão pra todos vocês. O que é isso?